Fala rapaziada, ligado aqui no canal Jandefut, um abraço para todos que fazem parte dessa família aqui nesse canal aqui no YouTube e me desculpem a demora desse vídeo, eu ia soltar ontem à noite, sem que aí teve alguns imprevistos e eu não pude soltar esse vídeo mas estou aqui falando com vocês sobre essa notícia bomba que é a contratação do Lucas Lima, meio campo que já foi do esporte fez uma boa temporada aqui no esporte em 2013 e possivelmente está encaminhado à sua volta para a Ilha do Retiro depois de 11 anos a gente vai falar aqui, vai falar também sobre o mercado da bola do esporte aí, como está acontecendo muita gente está ansiosa, eu também estou ansioso para ver esse time na mão do Mariano Sosso de fato, como é que o time vai se comportar, como é que o time vai fazer girar na mão do técnico com essas contratações enfim, o Lucas Lima, ontem no final da tarde, foi noticiado através do portal do UOL de que o Lucas Lima estaria indo para o esporte e aí pegou de surpresa, houve divergências de opiniões eu estou vendo pelas redes sociais uma divisão, metade queria, metade não queria eu estou no meio termo, vou falar para vocês logo com um minuto e pouco de vídeo o meu meio termo, mas eu vou explicar para vocês o pró e o contra no meu ponto de vista, mas de cara logo eu aprovo a contratação do Lucas Lima aprovo, mas eu vou explicar aí, então fica aqui no vídeo comigo deixa o teu like, deixa o teu like que é importante para a gente evoluir aqui no canal sem dúvida, eu que estou no início aqui galera, o YouTube liberou o Clube dos Membros para mim já faz uns meses sei que eu estou sem ideias aí do que fazer para os membros então já liberou para mim o Clube dos Membros há meses mas aí eu não fiz ainda o Clube dos Membros para vocês não ativei essa modalidade aqui no canal mas eu peço a vocês, deixo uma ideia aí nos comentários de como vocês acham que eu devo incluir, fazer um grupo do WhatsApp conversar comigo diretamente pode ser que eu faça isso e deixo uma taxa aí para o Clube dos Membros para vocês então vamos conversar aqui, vamos fazer sem dúvida o canal fluir, beleza? muito obrigado aí por vocês bom, Lucas Lima nas últimas temporadas qual é o Lucas Lima, qual é o Lucas Lima que vai vir para o esporte? o Lucas Lima que foi bem no Santos o Lucas Lima que foi mal no Santos o Lucas Lima que foi meio termo no Palmeiras o Lucas Lima que foi abaixo no Fortaleza qual será o Lucas Lima que foi bem no esporte? qual será o Lucas Lima? qual será? é uma incógnita, a gente sabe muito bem a questão salarial do Lucas Lima é o que está pegando aí nas redes sociais e os comentários muito se fala que ele ganha na casa do 250 mil e foi falado, foi pesquisado inclusive o Luiz Heitor fez um belo vídeo um abraço para o Luiz aí ele fez um belo vídeo falando uma explicativa aí através dos canais de lado sul e aí muito se fala que era 250 mil e aí o esporte pagaria 50 e o Santos 50 isso foi noticiado até em canais do Santos mas aí saiu uma nova informação de que o salário dele gira em torno de 350 mil ou seja, o esporte teria que pagar 50 a 50 175, 175 e isso aí já é um valor um pouco mais alto para uma aposta que, repito, como eu disse no início do vídeo para mim, eu, vamos dizer assim apoio, eu aceito eu aprovo a contratação do Lucas Lima é uma aposta sim é uma aposta de risco por conta das últimas temporadas que eu vou aqui entrar no mérito de falar mas também tem um lado positivo que é o jogador é um jogador que tem qualidade técnica que sabe usar bastante a perna esquerda que sabe procurar espaços vazios no campo que tem uma qualidade de ter chegado até na seleção brasileira vestir a camisa 10 da seleção é um jogador que pode agregar quando quiser jogar e se quiser jogar é diferente do Luan um pouco eu vejo um pouco diferente porque o Luan tinha potencial mas ele não usa o potencial dele há mais tempo do que o Lucas Lima o Luan, ele não conseguiu figurar em nenhum momento depois de 2017 positivamente em canto algum o Lucas Lima teve lampejos no Fortaleza teve lampejos no Palmeiras ele teve alguns lampejos o Luan não teve lampejos então isso pra mim é a diferença do Luan pro Lucas Lima né e aí o Lucas Lima tem uma qualidade apurada eu acho que é acima até da média do Luan do Grêmio o Luan não deu certo nem no próprio Grêmio galera então na volta e outra os três últimos clubes se desfizeram do Luan como se ele fosse um nada assim Corinthians, Santos e o Grêmio não conseguiram nem gostar da presença dele nos clubes então isso pegou também uma diferença entre o Lucas Lima o Lucas Lima ficou até a reta final ali do Santos em campo tentando buscar uma mudança dentro do campo ali já o Luan ficou fora do campo então aí você já vê uma diferença eu vejo mais parecido a situação do Lucas Lima com o André o centroavante que foi aqui do esporte o André ele meio que tem bola mas ele parece não querer mais usar esse futebol né dentro da sua proporção lógico ele não tem a mesma qualidade técnica que o Lucas Lima mas ele poderia oferecer mais futebol mas ele não quer então o Luan ele não consegue o André ele não quer o Lucas ele até tenta diversas vezes e muita gente não se atina também para a questão psicológica do Lucas Lima você vê que do nada ele apagou todas as fotos ou restringiu todas as fotos do Insta dele ele só posta foto preto e branco coisas assim minimalistas estranhas até de se entender então talvez o Lucas não esteja atravessando por momentos tão legais assim como o Hernanes também não estava atravessando psicologicamente acredito um momento tão legal na sua carreira na parte final aí da sua carreira mas de certa forma um grande profissional ele sempre foi profissional o Hernanes foi um grande profissional mas no futebol que eu estou falando falando de futebol mesmo não atravessou tantos momentos positivos nos últimos anos o último suspiro do Hernanes foi 2017 no São Paulo então assim o que grande pesa é a questão salarial sim porque saiu uma nova notícia de que o Santos está batendo de frente com o Sport para fechar essa questão salarial o Santos quer que o Sport pague 60% dos possíveis 350 e o Sport que é 50 então assim fica difícil 10% para um 10% para outro e o Lucas já optou pelo Sport entenda isso o Lucas Lima quer jogar no Sport ele ficou entre Criciúme Cuiabá e Sport ele descartou Criciúme e Cuiabá que estão na Série A então isso já é um ponto positivíssimo ele querer vestir a camisa do Sport já é um ponto muito acima da média então isso já dá indícios de que a torcida tem que realmente abraçar o Lucas Lima porque ele quer vir jogar no Sport ele poderia ir para a Série A ele não quis ir para a Série A houve um caso recente aí do jogador que estava no Sevilha e preferiu ir para o Vila Nova pela questão da família vocês viram a disparidade de número de valor que ele ia ganhar no Inter ele ia ganhar ele vai ganhar no Vila Nova então a torcida do Vila está muito feliz sem dúvida com a contratação desse jogador que ia para o Internacional um time que disputa Libertadores outros e outros campeonatos maiores e ele foi para o Vila Nova por família então eu acho muito legal quando isso acontece e aí a torcida tem que dar resposta também tem que abraçar o caso do Lucas é um caso de tipo poxa o cara recusou Série A para estar aqui no esporte então é hora de tentar dar liga isso dentro do campo as peças que o Mariano Sosso tem que o esporte tem para a temporada 2054 que começa nesse sábado são peças que podem ajudar bastante o Lucas Lima Romarinho que estava com ele no clube o Arthur Kaique jogador que pode agregar ao Lucas Lima ali dentro do campo o Felipe foi parceiro de clube dele também se não me engano estava no Fortaleza também é um jogador que já jogou com o Lucas acredito não me lembro agora se chegou a pegar o tempo do Felipe porque o Felipe foi para o Goiás pode ser que não não me lembro agora se não me engano o Lucas passou quase duas temporadas no Fortaleza enfim mas é um jogador que pode chegar junto ali para agregar no meio campo ofensivamente falando já que o Felipe defensivamente não é tão bom mas ofensivamente é bom o próprio Zé Roberto é um jogador que pode ajudar o Lucas Lima o Lucas Lima pifado lembrando a qualidade do Lucas Lima é na assistência ele não é tão goleador mas ele é um cara que pifa muito os atacantes Zé Roberto busca jogo o Zé Roberto tem uma aparência também em certos momentos com o Wagner Love na saída de bola da área o Zé ele flutua fora da área também então ele pode buscar para o Lucas Lima e o Lucas Lima dá várias assistências e aí chegando o Gustavo Cotinho que é a cereja do bolo Gustavo Cotinho e o Fabrício Domingues também o gringo do Racing é o jogador que agrega com força física que é a cara da Série B é força física eu acho que tem tudo para dar certo nisso agrega taticamente e aí eu já estou falando aqui do mercado da bola do esporte e aí incluir o Lucas Lima nesse mapa aí do time espero eu que o Mariano Sosso consiga fazer esse time da liga esse time conjuntar porque ele tem um conjunto muito bom o último time que deu muito certo no esporte foi o time de 2019 e a gente tinha vários jogadores que agregavam dentro do mapa do Guto Ferreira Charles William Farias o Sander o Sander o Thierry Adrielson que foi agora para o Lyon o time era muito fechado o time era muito bom ainda tinha Guilherme Ezequiel Brocador então assim era um mapa muito bom de se ver Leandrinho que depois se encaixou na reta final da Série B então fazia tempo 2020 não foi um bom time mesmo que o Thiago Neves esteja por aí 2021 foi um time de jogadores muito paneleiros 2022 foi o pior elenco dos últimos anos 2023 foi um elenco bom mas recheado de muitas lacunas e espaços porque o Juba foi embora o Carius que está para voltar foi embora por conta da questão da justiça o Wagner Love se machucou passou muito tempo o Jorginho se machucou passou muito tempo fora então o esporte acabou perdendo algumas situações ali dentro do campo que dificultaram o trabalho do Anderson Moreira a a a mídia não fala muito isso mas a torcida tem que lembrar disso aí né e aí não teve reposição e o esporte ficou precário aí para o decorrer da competição né mas dava ainda para subir faltou competência dos jogadores principalmente defensivamente e aí 2024 é um elenco totalmente agregado em termos de qualidade você vê aí esses jogadores e o Lucas Lima é um desses jogadores que pode agregar espero eu que se feche mesmo que esse negócio de 10% para um para outro resolva e ele venha para o esporte porque é uma aposta e aí tem um lado negativo que é esse que eu já vim falando aqui no vídeo que é a questão dos últimos mais temporadas ele não foi bem viveu de lampejo de um ou dois jogos né deu mais assistências inclusive no Fortaleza que foi o último time que ele jogou penúltimo o último foi o Santos e aí no Fortaleza ele agregou em determinados momentos foi campeão da Copa do Nordeste o outro lado negativo é que ele desconheceu o esporte que foi o clube que alavancou ele muitas entrevistas eu sou um cara que graças a Deus eu tenho memórias às vezes intactas pouca gente lembra mas botem aí Lucas Lima Fox Sport dando entrevista o Lucas Lima várias vezes na Fox na ESPN falou bem do esporte disse que o esporte era o clube que projetou ele ele é grato coisa e tal sendo que a galera tem que entender que Fortaleza ele se tornou um rival do esporte vocês veem o Juba falando bem do esporte estando no Bahia você não vê sabe por quê? porque o Bahia é rival do esporte você vê o René falando bem do esporte quando estava no Flamengo não, pelo contrário por quê? porque o Flamengo se tornou historicamente por conta do 87 o rival do esporte então assim o Fortaleza é o rival do momento o Fortaleza fez uma final com o esporte vocês queriam que o Lucas Lima falasse bem do esporte? ele tem que falar tem que vender o peixe de que o Fortaleza é o maior clube dele é o Fortaleza que pagava o salário dele é o Fortaleza que entregou a taça de campeão da Copa do Nordeste para ele então a gente tem que ter a maturidade de entender que o Lucas Lima falou bem do Fortaleza e não do esporte por conta disso também mas quando ele estava antes do Fortaleza ele falava bem do esporte pode pesquisar vai ter comentários diretos assim até no GE no Esporte Espetacular quando fez alguma matéria com ele na época de seleção coisa e tal ele falava o esporte é um clube que eu tenho respeito coisa e tal então assim agora ele mostrou mais uma vez o respeito eu não acredito em amor de jogador por clube não acredito que Diego Souza ama o esporte não acredito que André ama o esporte não acredito eu acredito em respeito pela instituição respeito e aí no respeito esses jogadores pregaram em determinados momentos e o Lucas Lima pregou o respeito agora quando preferiu esporte e acriciúme e Cuiabá cabe a torcida ter um pouco de paciência para ver a evolução desse cara e nada melhor do que uma série B que é um nível mais baixo que é uma competição de tiro longo porém de times mais competitivos a nível de competição do que uma série A que destoa 4, 5 equipes ali que vão disputar o mesmo campeonato e acabou-se então acredito eu de que o Lucas Lima vai fazer melhor mais bem do que mal se fechar de fato com o esporte espero que feche e a gente tem que ter a paciência dos lampejos dele se tornar em qualidade não é a primeira vez se por exemplo e outra coisa é relativo esse negócio é relativo até o Luiz fez um vídeo sobre isso é relativo pegar a fala do torcedor anterior porque que eu digo que é relativo eu me lembro quando o André veio pro esporte a torcida do Atlético Mineiro tava revoltada com esse cara por conta da questão da balada André balada coisa e tal cara o cara fez 35 gols com a camisa do Atlético Mineiro o que pegou foi o extracampo mas ele fez 35 gols se eu não me engano com a camisa do Atlético veio pro esporte se você perguntasse a qualquer atleticano meu irmão André do esporte ele vai dizer graças a Deus que tu levou então assim é bem relativo é bem relativo espero que a gente esteja num ano muito positivo com o esporte se Deus quiser ir com essas contratações sem dúvida talvez talvez não vou tentar fazer um vídeo do Cariújo pra vocês sobre a volta de Cariújo já digo de início excelente notícia beleza abraço deixa o like deixa o like que é importante o que é importante E aí